Olá, jovens! Profa Deise Lima na área para aquele nosso Resumex, que a gente sempre faz aí, depois de toda a aula. Bom, e nosso conteúdo foi Força Elétrica. Falamos sobre a Lei de Coulomb e também falamos sobre o experimento lá da balança de torção que Charles Auguste de Coulomb fez para provar a interação elétrica entre as cargas, certo? Então se liga lá, olha só. Nós vimos que, pessoal, que diferente... Vou ficar aqui no cantinho com vocês, olha só. Nós vimos que, diferente da força gravitacional, que ela tem apenas a força ali, a intensidade atrativa, a força elétrica pode ser o quê? Tanto de atração quanto de repulsão, porque isso vai depender do valor das cargas, do sinal das cargas, né? Então você pode ter um corpo aí com excesso de elétrons, né? Então outro corpo com falta de elétrons. E nós vimos que cargas de sinais o quê? Iguais, a gente tem força de repulsão, ou seja, elas estão se repelindo, estão se afastando. Cargas de sinais diferentes, nós vimos que temos força atrativa, certo? Lembrando que a força é uma grandeza vetorial, então ela tem módulo, que é o valor lá da intensidade, que é o valor numérico em newtons. Ela tem direção, a direção é dada justamente pela linha de separação das distâncias e nós temos o quê também? Que ela tem sentido. Lembrando também que nós vimos que as forças são dadas em pares. Não é isso, pessoal? Então, para cada ação, tu tem uma reação. Então tu tem aqui essa interagindo com essa e essa aqui interagindo com essa daqui. Então você tem pares de forças que estão atuando aí em corpos diferentes, certo? Então a gente pode observar aqui, através desse desenho aqui, eu tenho aqui a mesma direção, sentidos opostos, né? E aqui também, eu tenho a mesma direção e sentidos opostos. A diferença é que quando você tem de repulsão, os dois estão apontando para fora, né? E quando é a tração, os dois estão apontando para dentro. E se você calcula a intensidade dessa força, eu preciso das cargas e eu também preciso das distâncias, que foi isso que nós falamos, certinho? Bom, pessoal, o que nós consideramos mais? Dando o nome aqui à nossa formulazinha, o que a gente tem? K é a constante eletrostática do meio, que vale 9 vezes 10 elevado a 9, Newton vezes metro quadrado e Coulomb quadrado, certo? Nós temos ali o valor da carga em Coulomb, das duas, e o valor da distância que separa em metros quadrados, fechou? Entendido isso? Belezinha? E pessoal, através de vários experimentos, investigações, deu-se aí a lei de Coulomb, que em texto afirma isso daqui que nós vimos na nossa aula, que a força de intensidade, certo? A força de interação eletrostática, ou a força elétrica entre duas cargas, é diretamente proporcional ao valor das cargas, né? Quanto maior a carga, mais intensa essa força, mas é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, quanto maior a distância, menor essa força de interação. E lembrando que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, é por isso que o nosso gráfico é uma hipérbole, certo? O gráfico mostrado aí da lei de Coulomb. Fechadinho, pessoal? Entendido isso? Então, força elétrica constante vezes cargas, dividido pela distância ao quadrado. Não esqueça aí de fazer a transformação das cargas para Coulomb e da distância para metros. Fechado? Então, fica atento a isso daí e também caracterizar essa força, se é de atração ou repulsão. Vou deixar aí vocês resolvendo os exercícios e daqui a pouco eu volto para tirar as dúvidas. Até mais! Olá, jovens! Olha eu aqui, né? Fizeram aí os exercícios, tenho certeza que todo mundo acertou tudo, se não acertou, ficou faltando só alguma coisinha, né? Então, estamos aqui para tirar essas dúvidas aí das nossas atividades de sala, então vamos resolver e tirar algumas dúvidas, fechou? Para ficar melhor para vocês observarem, tá? Resolução, eu vou aí no quadro com vocês, tá? Então, se liga lá, primeira questão. Pessoal, a molécula da água, sendo polar, que é uma distribuição assimétrica, como nós podemos ver na figura, de cargas com acúmulo de positivas de um lado e negativas de outro, ok? Tem a capacidade de atrair corpos o quê? Neutros. Esta capacidade confere à água o poder de limpeza, pois por onde ela passa, seus lados eletrizados vão atraindo partículas neutras. Então, a gente pode ver aqui, ó, figura 1 e a figura 2, tá? E arrastando-as com um fluxo de direção aos esgotos, ok? Pode-se dizer que um corpo eletrizado, que é o indutor, que ele vai induzir alguma coisa, atrai um corpo neutro, porque induz neste o quê, pessoal? Vamos ver aqui. Ó, letra A. Apenas carga de sinal contrário, ao das cargas do indutor, sendo, portanto, atraídas. Apenas carga de mesmo sinal das cargas do indutor, sendo, portanto, atraídas. Cargas das duas espécies, porém, as de sinal contrário ao das cargas do indutor, são mais numerosas, né? E a força de atração é maior que a de repulsão, ok? Cargas das duas espécies, porém, as de sinal contrário aos da carga do indutor, ficam mais próximas deste. E a força de atração é maior do que a de repulsão e apenas cargas neutras. Lembrando, né, gente, que o da neutro não vai entrar, né? Para a gente ter interação eletrostática, eu tenho que ter o quê? Cargas, corpos eletrizados. Então, a atração, pessoal, ocorre por indução. Cargas de sinais contrários estão o quê? Mais próximas, que gera o quê? Então, força de atração maior que a de repulsão. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, se a gente dá uma olhadinha aqui no exercício, eu tenho uma distribuição o quê? Assimétrica. Eu ainda estou com esse pincel preto, peraí. Pronto, distribuição, deixa eu apagar isso aqui. Assimétrica de cargas com acúmulo de positivas de um lado e negativa do outro, certo? E aqui eu vou atrair os corpos neutros. Não são os corpos neutros que vão atrair. Eles vão ser atraídos pelas cargas aqui eletrizadas, ok? É por isso que a água tem um poder de limpeza, né, pessoal? Que é um poder limpante. Porque vão atraindo partículas neutras. Arrastando, vai arrastar com fluxo em direção aos esgotos aí, certo? E aqui ele perguntou justamente o porquê, pessoal, que isso ocorre. Quando você induz um corpo, você não toca. Então, se o teu indutor, ele é negativo, ele vai atrair o quê? O positivo, certo? Então, eu vou ter uma força de atração muito maior que uma força de repulsão quando você coloca carga e sinais contrários aí mais próximos. Se a gente der uma lida aqui no nosso exercício, nós vamos ver que a letra D está falando exatamente isso. Cargas das duas espécies. Porém, as de sinal contrário ao da carga do indutor, certo? Ficam mais próximas deste e a força de atração é maior do que a de repulsão. Ok, pessoal? Entendido isso? Aproximou a carga de sinal contrário, eu vou ter uma atração, certo? Ah, professor, não vai ter repulsão? Vai, das cargas de mesmo sinal. Mas a atração vai ser o quê? Maior do que a repulsão e a água vai conseguir fazer a limpeza. Fechado? Entendido isso? Bacana, né? Letradeira aqui. Fechou? Próxima questão, pessoal. Antes da primeira viagem à Lua, vários cientistas da NASA estavam preocupados com a possibilidade de a nave lunar se deparar com uma nuvem de poeira carregada sobre a superfície da Lua. Suponha que a Lua tenha uma carga negativa, então se ela exercesse, ele exerceria uma força repulsiva entre as partículas de poeira carregada também negativamente. Por outro lado, a força gravitacional da Lua exerceria uma força atrativa sobre essas partículas de poeira. Então, olha só, vamos ler aqui. Certo? Antes da primeira viagem, aqui eles tinham uma preocupação. Qual era a sua preocupação? A possibilidade da nave se deparar com uma nuvem de poeira. Certo? A nuvem de poeira, está falando aqui, está carregada, certo? Carregada aqui de maneira negativa. Então, a nuvem negativa. Certo? Então, o que ia acontecer com a nave? Exerceria uma força repulsiva sobre as partículas de poeira carregada também. Também negativamente. Então, para exercer uma força repulsiva, esse cara também vai estar o quê? Negativa. Então, tu tem que a nave está carregada negativamente e a nuvem de poeira também. Aí, tu vai ter repulsão. Certo? Por outro lado, a força gravitacional da Lua exerceria uma força atrativa sobre as partículas de poeira. Certo? Então, está aqui, tem que ter um desenhozinho representando. E aqui, pessoal, suponha que a 2 km da superfície da Lua, a atração gravitacional equilibre exatamente a repulsão elétrica. De tal forma que as partículas de poeira flutuem. Então, elas estão flutuando, elas não estão sendo repelidas e nem atraídas. Se a mesma nuvem de poeira estivesse a 5 km da superfície da Lua, o que vai acontecer aqui, ó? A gravidade ainda equilibraria. O que é que equilibrar, pessoal? Lembrando que o equilíbrio, a gente até falou isso lá no primeiro ano, todo equilíbrio é dado pela igualdade das forças. Então, a força gravitacional é igual à força elétrica. Lembra da força gravitacional que nós falamos na nossa aula? Então, aí a gente tem o equilíbrio. Aí, coloca aqui algumas hipóteses de A, E, a gravidade ainda equilibraria a força eletrostática, mas apenas se a poeira perdesse carga, certo? Que está negativa, né? A gravidade ainda equilibraria a força eletrostática e as partículas de poeira também flutuariam, ok? Aqui, pessoal, se a gente for ver, eu tenho três alternativas falando que a gravidade ainda equilibraria a força eletrostática, certo? Então, a gente pode ver aqui que tem três alternativas dessa forma aqui. E aqui ele fala que a gravidade seria maior que a força eletrostática, né? Cuidado, né, gente? Que a intensidade da força eletrostática é maior, belezinha? E aqui que a gravidade seria menor que a força eletrostática, ok? E a poeira se perderia no espaço. Bom, mas elas estão o quê? Em equilíbrio. O que a gente tem aqui, pessoal? Deixa eu passar aqui. O que a gente tem que entender, ó? No primeiro caso, está a dois quilômetros, certo? Ele falou que está a dois quilômetros aqui. A gente tem o equilíbrio. Opa, é dois quilômetros? Não duas quilogramas, professora. Espera aí. Quilômetros. Só para a gente entender, no equilíbrio, tu tem isso daí. Essa é a força de atração gravitacional que a gente viu em aula. Vai ser igual... E essa aqui é de repulsão elétrica, certo? Se isso for igual, o que vai acontecer, pessoal? Tu tem isso daí, tá bom? A distância não é igual? A distância é igual, porque está em separação. Então, aqui você pode simplificar as distâncias. E você vai ficar o quê? Então, olha só. Vou até colocar aqui com G, que é a constante gravitacional, a massa. A massa do maior. Q, que é a constante eletrostática. E as duas cargas. O D eu já simplifiquei, belezinha? Coloquei aqui do lado. Pessoal, o que vai acontecer? Esses dois aqui são o quê? Constantes, não é isso? Como esses caras aqui são constantes, a massa vai permanecer a mesma. Certo? Não falou-se no exercício, a gente tem que prestar atenção, que a massa da poeira vai cair pela metade. Não foi falado isso. Então, se não foi falado, as massas, que é da lua, até da nave também da poeira, todo mundo igual. As cargas também, pessoal, são iguais. A única coisa que ele falou foi de 2 km e ir para quanto? Para 5 km. Lembra? Ele falou isso no exercício, mas em nenhum momento ele falou que eu teria mudança de massa e de carga. Então, isso aqui é o quê? Constante. Deixa eu apagar aqui, que ficou muito riscado. Pronto. Isso aqui é o quê? Constante. Certo? Pessoal, se duas coisas são constantes, se eu mudar essa distância aqui para 5, eu também vou continuar simplificando aqui. De 2, simplifiquei, vou simplificar o 5 também. Isso aqui vai continuar sendo constante. Então, independente dessa distância aqui, esses caras sempre vão ser constantes, porque você sempre vai fazer uma simplificação aí. E é por isso que, olha só, as forças se equilibram a qualquer distância. Então, esse é o tipo de exercício que, de certa forma, ele já deu a resposta lá. E a gente tem esse equilíbrio aí, tá? Então, ali são constantes e vão se equilibrar, seja qualquer a distância. E aqui, deixa eu voltar rapidinho, peraí, para a gente ver que a alternativa foi. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha só, elas vão se equilibrar. Ok? Aqui, perder carga. As partículas também vão flutuar, certo? Então, você, a gravidade ainda equilibra a força eletrostática. E as partículas de poeira também flutuariam. Aqui está falando que vai perder massa, cuidado. Certo? Aqui está falando que seria maior, menor. Cuidado com isso também. Aqui está falando que vai perder carga. Não é isso? Então, aqui, olha só. Deixa eu circular para nós aqui. Olha aí. Fechou, né, pessoal? Letra B aqui. Tá bom? Bom, vamos para a próxima. Deixa eu colocar aqui direto o slide da próxima aqui, para nós darmos uma olhadinha. Olha. O esquema abaixo representa as esferas metálicas A e B. Vocês podem ver aqui. Elas estão presas por um fiozinho, para elas não se movimentarem. Ambas com massa de 10 a menos 3 quilogramas. Aqui é menos 3, tá, pessoal? Está aqui embaixo, mas foi alguma coisa na edição. Desceu, mas isso aqui é menos 3. Fechado? É menos 3 aí. Belezinha? Aqui é menos 3. E aqui é menos 6, tá? Deixa eu tirar daqui. Pronto. Então, eu tenho ali a massa de menos 3. 10 a menos 3 quilogramas. Ok? E a carga de módulo igual a 10 a menos 6 coulomb. As esferas estão presas por fios isolantes a suportes. É uma distância de quanto? De 1 metro. Ou seja, elas não vão se mover daqui. Mas uma está reagindo com a outra. Eu tenho interação eletrostática aí, porque elas estão o quê? Carregadas, certo? E aqui a pergunta é, pessoal. Aqui, a força, essa força aqui, ela vai ser o quê? De repulsão, de intensidade, de atração, de repulsão, de atração. Então, aqui, ah, professor, aqui pelo valor das cargas, eu posso ver, ó, que A está exercendo uma força em B, certo? A, B. E B está exercendo em A. B, A. Belezinha? Ok? Então, eu já sei que isso aqui é o quê de atração? Porque tu tem um positivo e um negativo. Então, tu corta aqui. Tu corta aqui repulsão. Corta aqui repulsão. Tu vai ficar o quê? Com a letra B ou com a letra E? Agora, a gente tem que ter a intensidade. Um fala que é 1 vezes 10 é menos 6 N. E o outro fala que é quanto? 9 vezes 10 é menos 3 N. Como é que eu posso determinar isso? Exatamente. Aplicando a lei de Coulomb, vamos aplicar. Está aqui, ó. A constante, a carga 1 é igual a carga 2 e a distância é 1 metro. Já está todo mundo transformado. É só a gente utilizar a equação da lei de Coulomb aí e multiplicar, tá bom? Deixa eu só colocar uma linhazinha aqui para separar. Pronto, ó. Multiplicar as cargas e dividir pelo quadrado da distância. Vamos substituir aqui, olha aí, ó. Ó, 9 vezes 10 é 9, vezes 1 vezes 10 é menos 6, vezes 1 vezes 10 é menos 6, dividido pela distância que é 1. Deixa eu colocar 1 aqui, pessoal. Que é a distância, né? Ó, deixa eu colocar aqui a nossa distância de 1. Belezinha? Opa! Pronto, 1 ao quadrado aqui. Fechou? Bom, então, vai ser o quê? 9 vezes 1. Ah, professora, então é só multiplicar os números. 9 vezes 1, vezes 1, vai dar 9. Conserva a base e subtrai o quê? O expoente, não é isso? Então, vai ficar aqui, ó. 9 mais menos 6, mais menos 6. Mais com menos é menos. Então, fica 9 menos 6, menos 6. 9 menos 6, 3, menos 6, menos 3. Prontinho. E 1 ao quadrado é 1. Então, eu vou dividir aqui 9 por 1. Conserva a base, subtrai o expoente. Aqui embaixo, não tem, né, pessoal? Que é 10 elevado a 0, não vai influenciar. Então, é só repetir o 10 elevado a menos 3. Então, nós vamos ter aqui, as duas cargas são idênticas, mas possuem sinais opostos. Portanto, a força é de atração, certo? Visto que as cargas com sinais diferentes se atraem. Então, a gente vai ficar lá com aquelas duas que sobrou, a B e a E, a gente fica com a letra E. Ou seja, a força é de atração eletrostática e a intensidade é 9 vezes 10 elevado a menos 3, fechou? E para fechar, pessoal, a nossa questão Enem aqui, ó, que bonitinha. Considere os esquemas que se seguem, onde A e B representam prótons e C e D representam o quê? Eletrons, certo? Próton, a gente vai usar então aqui, lembra? A gente falou isso em aula. O próton vai ser positivo, certo? E o elétron vai ser o quê? Negativo, não é isso? Então, vou colocar aqui, ó, negativo, positivo, fechou? E aqui, pessoal, elas estão no vácuo em todos os esquemas e a distância entre as partículas é sempre a mesma. Então, está aqui, ó, esquema 1, 2 e 3, a distância sempre vai ser a mesma, certo? Então, aqui, ó, eu tenho dois prótons, aqui eu tenho um próton e um elétron, aqui eu tenho dois elétrons, certo? E a respeito, pessoal, do esquema aqui, analisa as proposições que seguem, tá? Então, ó, só para a gente ver aqui, aqui vai ser o quê? A linha que separa é essa, certo? Então, aqui vai ser o quê? Repulsão, professora, porque os dois são iguais, então é repulsão. Então, vamos colocar aqui, ó, A, B, e aqui? A, B também, aqui é B, A, só para... E aqui, pessoal? Ah, professora, está aqui ali em separação, uma positiva e uma negativa, vai ser o quê? Atração, pessoal. Então, ó, F de A, C e F de C, A, não é isso? E aqui, para fechar, olha só, negativo com negativo, a gente também tem repulsão, olha só, repulsão eletrostática aqui. Então, tu tem a atração no esquema 1, ou seja, repulsão no esquema 1, a atração no esquema 2 e repulsão no esquema 3. Vamos ver aqui? Em todos os esquemas, a força eletrostática sobre cada partícula, próton ou elétron, tem a mesma intensidade? Tem, pessoal, porque o valor da carga é o quê? Igual, a diferença aqui do próton é positivo e a do elétron é o quê? Negativo, mas intensidade, que é o valor, é a mesma, então aqui está correto. Em cada um aqui, ó, em cada um dos esquemas, a força sobre uma partícula tem sentido sempre oposto da outra. Pessoal, vamos ver aqui o sentido. Olha só, sentido, exatamente, sentido é o quê? Esquerda, direita, então, ó, aqui, ó, sentido sempre vai ser o quê? O oposto, o sentido sempre vai ser oposto. Professor, o que é igual? A direção, tá, pessoal? Então, a direção que é igual, sentido é o quê? O oposto. Em cada um dos esquemas, as forças trocadas pelas partículas obedecem ao princípio da ação e da reação? Exatamente, pessoal, terceira lei de Newton, ação e reação, pares de forças, certo? Em todos os esquemas, as forças entre as partículas são sempre de atração? Não, né, pessoal? De atração somente no esquema 2, então essa aqui é falsa, certo? Vamos analisar aqui, então tá verdadeira a 1, a 2 e a 3. Aqui vamos ficar, então, com a letra B. Apenas as frases, vem aqui comigo, 1, 2 e 3 estão corretas. Olha só, fizemos a análise da nossa questão, baseada aí no que nós vimos na nossa aula. Fechadinho, pessoal? Bom, na próxima aula eu volto com mais conteúdo de física para vocês, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Abertura